Não dá um beijo, dá um beijo Naquela lotérica mesmo você consegue, entendeu? Eu vou lá, eu vou, primeiro vou pegar o dinheiro lá pra você Depois que eu pegar o dinheiro pra você Aí eu vou no extra pra você te comprar, pra eu vou embora, entendeu? Não só, você vai ter que trabalhar, não tá no seu horário? Então Diga que me ama com a gente que te quer É ótimo Tá, fala que me ama Diga que me ama Eu te amo Muito, muito? Muito É que eu tô gravando te dar Eu sei Você vai pra onde? Eu vou sair por aqui, né gente? Porque você vai pra lá Vai lá, vai lá, tchau 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 Tchau